E já vamos passando para a nossa conversa com a doutora Beatriz Morro, nos passa a Defensoria Pública. Doutora Beatriz, bom dia, um grande prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Doutora Beatriz, a Defensoria Pública foi mais uma vez citada aqui no nosso programa na entrevista com o comandante da Polícia Militar, do 56º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Luiz André Braida. E também foi citada pelo nosso consultor para assuntos de direito empresarial, doutor Denis Olímpio, pela brilhante atuação da Defensoria Pública. E não só a Defensoria Pública de Itajubar foi citada por eles, como também a nível de Estado. A doutora André foi até, recebeu até uma premiação em função dos bons serviços prestados pela Defensoria. Então vamos recapitular, que é sempre bom, às vezes se perde o foco, em que áreas que a Defensoria Pública atua. Sim. A Defensoria Pública atua na área civil, família, criminal. só não atua na área trabalhista e na área previdenciária, que é a atribuição da Defensoria Pública da União. Nós somos defensores públicos do Estado, então nós atuamos na área estadual. Dentro da área civil, nós temos as ações de uso de campeão, nós temos as ações possessórias, a questão do consumidor, que é muito importante, a questão da execução fiscal, do pagamento de IPTU, que está incluso na execução fiscal. Na área família, nós temos os divórcios, as questões alimentícias, iniciais e revisionais e exoneração, nós temos as ações de guarda, interdição e uma série de outras ações. Para cada direito corresponde uma ação, e aí vai se adequar dentro de um procedimento legal. Na área penal, nós atuamos na defesa de todos os crimes de competência da Justiça Estadual. Todos. Nós temos dois defensores públicos na área criminal, que são brilhantes, trabalham muito bem, e atuam tanto no Juizado Especial Criminal como na vara criminal. E na vara criminal, aí abrangendo não só o processo criminal, como também a execução penal, quando o preso já está julgado e condenado, e também a questão da infância e juventude, que aqui em Itajubá funciona tudo em uma vara só. Doutora, então entrando num desses elementos, desses segmentos, que ainda é o aspecto da criminalidade, nós temos nos deparado com seguidas problemas, e o coronel Luiz André Braida também colocou isso, de problemas das internações dos dependentes químicos. Sim. Porque a polícia já até tem advertido sobre esse aspecto, que o dependente químico, ele não é um criminoso, ele já é um doente, seria um caso de saúde pública. Mas nós temos, e tem como ele, nas palavras do comandante, existem pessoas, dependentes químicas, que têm ido ao batalhão de polícia militar pedindo para ser internado, e parece que a polícia não tem conseguido, ou não tem se conseguido essas internações. Como é que está essa situação, doutora Beatriz? A Defensoria Pública, ela também, ela tem se deparado com essa realidade. Sim, nós atuamos também na questão das internações compulsórias, que às vezes vem junto com o processo de interdição, e às vezes vem sozinha, com pedido só de internação. Isso conforme a situação de saúde que aquele dependente químico se encontrar. E quem vai verificar essa situação de saúde é o médico. Então, o médico vai dar um laudo, depois de avaliar aquele paciente dele, ele vai dar um laudo que vai nos endereçar, e nós vamos analisar se é caso de pedido de interdição, se é caso de pedido de internação compulsória. Como é que é um e como é que é outro? A interdição, ela ocorre quando a pessoa está totalmente incapaz de reger a sua pessoa. Ela acontece muito mais nos deficientes mentais. Nós temos uma demanda muito grande de interdição, sobretudo em razão de doenças do mundo moderno, como o mal de Alzheimer, que está bastante recorrente essa demanda. Agora, não tem os dependentes de crack também, não acabam entrando nesse quadro? Sim, os dependentes de crack, cocaína ou qualquer outra substância entorpecente são chamados dependentes químicos. Conforme o grau de dependência, eles também perderam sua capacidade de discernimento. Se o médico entender que o grau é esse, então nós podemos entrar com pedido de interdição. Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, o médico entende que ele tem que ser internado para tratamento nesse período de internação que vai se verificar a capacidade mental, até onde ela está comprometida ou não. Aí esbarra num problema, a internação. Ah, na internação. E as internações, obviamente, essa pessoa, ela não quer ser internada, ela não sabe mais o que é bom para ela. Ela já perdeu toda a sua capacidade de escolher o que é certo e o que é errado, tá? E se ela está nesse grau, muitas vezes trabalhando, consegue trabalhar, tá? Mas tudo que ganha é usado em substância entorpecente. E em grandes outras vezes, que não está trabalhando, mas já está tirando tudo o que tem dentro de casa. A mãe, o pai não consegue ter mais nada, vence tudo. Eu tenho um caso, por exemplo, que a mãe alimenta o filho num cômodo à parte, nem o deixa entrar na cozinha, porque senão ele leva até as panelas para poder trocar por uma pedra de crack. Olha, que situação. É, temos o outro caso recente também, que a família conseguiu se juntar e imobiliar aquela casa novamente, e faltava um botijão de gás e conseguiu o botijão de gás. Quando à tarde foram lá, estava só a mangueirinha lá, o botijão de gás também já teria sido vendido por uma pedra de crack. Só queria fazer uma observação, mais uma vez, a você, ouvinte, que essas pessoas não devem ser tratadas como vagabundos, como criminosos. São pessoas doentes. Sim. Já não são mais donos da própria vontade. Sim, e elas devem ser encaminhadas para a internação. Nós temos uma demanda grande de internação. Muitas vezes as pessoas buscam direto ao poder público municipal e algumas providências, sim, são tomadas, mas esbarram-se em grandes filas e dificuldades de internação. Mas quando a pessoa não quer ir mesmo, isso ocorre quando a internação é voluntária. A pessoa quer ser internada e está buscando aquele tratamento. Mas quando ela não quer ser internada e a família vê que há essa necessidade, a família se preocupa com aquela pessoa, a família recorre à Defensoria Pública e onde ela é orientada a levá-lo ao médico e conseguir esse laudo. Aí vem a informação de que ele não vai ao médico, ninguém consegue levá-lo ao médico. Aí nós orientamos que busque a orientação do posto de saúde da família, porque tem médicos que atendem na residência, existe essa possibilidade, porque nós não podemos entrar com pedido nenhum sem esse laudo médico. Perfeito. Bom, nesses casos todos, a Defensoria Pública, ela pode fazer essa orientação. Sim. Aí nós fazemos a orientação e a pessoa volta com o laudo médico. Aí nós ajuizamos um processo de internação compulsória, tá? Nós temos uma legislação que trata dessa matéria, tá? E nós já conseguimos aqui em Fajubá várias internações, tá? E lutando muitas vezes com entendimentos controvertidos, mas sustentando que a pessoa tem esse direito e a obrigação do Poder Público suportar o custo dessa internação, tá? Isso é muito importante. A pessoa tem esse direito e o Poder Público tem obrigação de suportar esse custo. Agora, eu espero que os candidatos a prefeitos dos diversos municípios tenham ouvido essa frase, essa fala da doutora Beatriz, se sensibilizem e coloquem isso nos seus programas de governo. É importantíssimo, é fundamental. Estou errado, doutora Beatriz? Não, isso é muito importante. Hoje, a questão da dependência química é muito séria. É um mal que assola a humanidade. Não é uma questão de Itajubá, uma questão de Minas, uma questão de Brasil, tá? É um mal muito sério, mas ele veio, ele avançou, ele foi além do problema do HIV, que era o problema da saúde, tá? Hoje, o problema da saúde pública é a dependência de crack. É, pelo fato do crack ser uma droga muito barata, tá? É de fácil aquisição. Sim, sim. E nós, é, estamos assim, eu que estou na área de família hoje, eu atendo em média cinco casos de divórcio por dia. Desses cinco casos, pelo menos três, o motivo da dissolução do casamento é a dependência química. Não só do marido, como também da mulher. Ok, doutora Beatriz, muito obrigado por mais essa participação. As pessoas querendo procurar a Defensoria Pública, o horário e o telefone, endereço. A Defensoria Pública funciona na rua Antônio Simão Malade, número 149, segundo andar, no edifício Atenas. E essas questões de saúde pública não dependem de agendamento, elas entram no nosso critério de urgência. Então, a pessoa, se já estiver munida do atestado, ela já vai ser atendida no mesmo dia, o Defensor Público já vai dar orientação e encaminhar para o processo. Ok, doutora Beatriz, muito obrigado por mais essa. Obrigado, Otávio, obrigado aos ouvintes da Rádio Panorama e uma bom dia ou boa tarde, já quase chegamos. Bom dia, boa tarde. Doutora Beatriz, valeu. Eu conversei aqui com a doutora Beatriz Morro, que é a supervisora da Defensoria Pública Regional Sul de Minas. Vida. Vida.